Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? 10 de dezembro de 2015, deveria ter sido um grande dia de comemoração para os Mota da Silva. A primogênita da família estava se formando no ensino médio, na escola onde ela e seus irmãos mais novos também estudavam e onde seu pai dava aula de inglês. Entre um evento e outro, durante a entrega de diplomas do terceiro colegial, Beatriz Angélica, a caçula da família, avisa a mãe Lucinha Mota que iria até o bebedouro tomar água. Para qualquer pessoa, um pedido corriqueiro e seguro. Se foi um instinto materno que acendeu, ninguém sabe. Mas imediatamente, num curto espaço de tempo que Beatriz desaparecera, Lucinha começa a busca pela filha. O pai de Beatriz, Sandro, no centro do ginásio poliesportivo da escola, entregando os diplomas para os alunos, inclusive para sua filha mais velha, ainda não sabe que Beatriz nunca mais seria vista com vida. Lucinha, amigos e familiares se espalham pelo grande terreno do colégio em busca da menina. Dez, vinte, trinta minutos se passam e nada de Beatriz. Sandro, o pai de Beatriz, vai até o palco da festa, pega o microfone e chama pela filha. Bia, cadê você? Bia, cadê você? Como você sabe, eu fui funcionário da escola. Trabalhei como professor lá por mais de 13 anos e sempre acompanhei todas as festividades da escola, todos os eventos que a escola organizava. A gente, de certa forma, participava diretamente. E a aula da saudade era um evento, assim, um ponto culminante, digamos assim. O fechamento do ano letivo, era um momento de festa. A gente, nós professores, éramos convocados a estar acompanhando os alunos, a estar recepcionando os pais, entregando certificados, diplomas, as placas, as homenagens, de um modo geral, não é? E tinha uma rotina, tinha sempre um jeito das coisas serem organizadas. Mas no dia 10 de dezembro, nós precisávamos chegar um pouco mais cedo. Eu, porque ia participar da organização também lá do evento, como professor, nós tínhamos um espaço reservado para os professores, recepcionar os pais, recepcionar os alunos ali. E, especialmente nesse dia, minha esposa, Lucinha, ela foi convidada por alguns pais para fazer uma homenagem específica para um grupo de alunos. E minha filha, Samira, foi contemplada. Ela é representante da turma, foi contemplada. Ela iria concluir o ensino médio. Então, estávamos todos nós reunidos em casa. Passamos praticamente o dia todos juntos, nos arrumando, separando roupa, nos preparando para esse evento. Samira, nossa filha, ela foi primeiro. Ela chegou bem mais cedo no colégio, por conta da organização. E eu e Sandro fomos, posteriormente, com Beatriz. Nosso filho do meio, que é o Leandro, foi com a minha sogra e minha cunhada. Foi montada toda uma dinâmica, porque eu iria também ter que chegar mais cedo, porque eu iria fazer uma homenagem à minha filha, a Samira. Então, eu e Sandro e Beatriz chegamos primeiro. Beatriz, muito contente, porque nesse dia, nós personalizamos, fizemos umas roupas específicas, personalizadas, para homenagear a Samira, a nossa filha. Beatriz teve a camisinha dela, que otimizou, colocou algumas flores na camisinha dela. Tem até uma última foto dela lá na quadra, que mostra todos os adereços, os enfeites, as tiaras que ela adorava. Ela estava muito feliz, nós estávamos muito emocionados, estava com a primeira filha se formando, concluindo o ensino médio, família cheia de sonhos para começar a carreira dela. Então, nós chegamos cedo. Como nós chegamos muito cedo, era costume, inclusive, eu como professor, era orientado a isso, ao chegar, tinha um estacionamento na frente do colégio, o colégio é muito grande, é com um quarteirão inteiro, é enorme o colégio aqui no centro. Então, nós tínhamos um, digamos assim, estacionamento privativo para os professores, na frente do colégio, e a quadra, a quadra ficava no fundo do colégio. Então, nós tínhamos que sair pelo portão da frente, colocarmos o carro dentro da escola, saímos pela frente e entrávamos lá no acesso final, que era o acesso da quadra. A quadra não tinha lugar de estacionamento. Mesmo porque os pais iam chegar ali, o estacionamento pouco que tinha, iam ficar para os pais, não é isso? Quando chegamos, no dia 10, por volta das 6h30 para 7h, o evento ia começar 8h, 8h30, mais ou menos assim, quando nós chegamos, um dos funcionários falou, professor, pode entrar pela entrada principal da escola. Eu achei aquilo estranho, mas já que eu cheguei, imagine assim, já que nós chegamos muito cedo, eles ainda estão se organizando para ver como é que vai ficar essa orientação, mas não teve problema nenhum, entrei. Entrou eu, Samir, na verdade, entrou eu, entrou minha esposa Lucinha, Beatriz, e também um professor que estava chegando junto comigo no outro carro, ele até se estranhou, mas nós entramos aí conversando, até brincando, e fomos até a quadra. pelo interior da escola inteira, até a quadra, nós passamos pela praça, pela quadra de esporte, são duas quadras, passamos pela educação infantil, que é um termo intermediário na escola, passamos pela área do bebedouro, passamos por aquele portão sanfonado que estava aberto, passamos pelo bebedouro, subimos a escada, chegamos na quadra, como era uma homenagem para a nossa filha Samir, e era formatura, nós temos convidado previamente algumas pessoas da nossa família, para confraternizar, ali nós estávamos em um grupo de mais ou menos 17 pessoas, tias minhas, a irmã de Lucinha, meu compadre, os meninos pequenos também, e aí a festa aconteceu naturalmente, muito quente, é uma quadra fechada, mesmo à noite, com tumulto, muita gente, claro que fica o calor, aqui no Nordeste faz muito calor, petróleo principalmente, era dezembro, época de verão, muito calor mesmo, todos os meus filhos estudavam no colégio, um na educação infantil, um no ensino fundamental, e um no ensino médio, eu tinha contato com todos os diretores, coordenadores, como a gente chama aqui, eu tinha contato com todos os professores de todos os segmentos, com todos os funcionários de todo o segmento, o evento ocorreu, muitos alunos, eram cinco turmas, você tem uma ideia, essa mira era da turma E, do terceiro ano E, eram três turmas, cinco turmas, e turmas com 40, 50 alunos, então era uma turma, e cada aluno levou seus 20, 30 convidados, imagina quantas pessoas, professores e esposos, namorados, namoradas, o pessoal da direção, tinha muita gente, o número que a gente acha que tinha, pelo menos, no mínimo, duas mil pessoas naquele evento, duas mil a três mil pessoas, tranquilamente. Eu não suspeitei de nada, era um dia de festa, e estava tudo muito tranquilo, as festas lá sempre foram muito bem organizadas, eram muito bem preparadas, esse evento, por exemplo, comparado com outros eventos, era pequeno, ele era bem menor, e ali eram pessoas conhecidas, pessoas, por exemplo, que estudavam juntas lá, desde dois, três anos de idade, ou seja, tinha mais de dez anos, que estavam todos nós juntos ali, poderia não ter intimidade com algumas pessoas, mas todos nós nos conhecíamos, porque são cidades pequenas, o Vale de São Francisco, Petrolina e Juazeiro, são duas cidades pequenas, então todos nós nos conhecemos. Do acesso da quadra, onde aconteceu o evento, nós dissemos dois degraus, ou três degraus, e o bebedor ficava ali. Foi colocado dois funcionários do colégio, para bloquear aquela passagem, a justificativa, é de que uma das freiras do colégio, decidiu, a parte, vender água. Ela foi vender água, água mineral, vender refrigerante, não sei, não podia vender bebida alcoólica, ela estava vendendo água mineral, vendendo refrigerante, no lado oposto, na outra, na entrada principal da quadra. Todo evento, as pessoas que iam até o bebedouro, encontravam aqueles funcionários, tal, ah, não pode descer, não pode descer, não sei o que, não pode descer. Meu filho, Leandro, ele desceu umas três, quatro vezes, porque era menino, ele estava correndo na quadra, não é, e suado, ia beber água e voltava. Os funcionários não impediram, não impediram Leandro, nenhuma vez, de beber água. Bem mais tarde, já estava, eram quatro turmas, eu acho que estavam se apresentando, Samira, por iniciar com a letra S, então ela já ficava, já no finalzinho mesmo, na apresentação, a turma dela era uma das últimas. Então, já próximo da apresentação de Samira, Beatriz, ela me pediu água, só que antes dela, ela me pedir água, ela já tinha brincado, com os primos lá na quadra, ela já tinha passeado, ela já, ela ficava, Sandra se posicionou, dentro da quadra, próximo aos alunos, eu estava na arquibancada, sentada, então ela ficava, correndo para lá e para cá, até porque ali era um local, para ela, ela estava, se sentia em casa. próximo ao bebedouro, onde ela foi ver água, era o parque, um dia antes que foi a missa, que a dinâmica foi muito parecida também, ela passou a noite toda brincando no parque, correndo, parque, bebedouro, quadra, que ali era o trajeto comum deles, ela passou a noite toda brincando com meu filho, que na época o Leandro tinha 10 anos, os meus sobrinhos também tinham aproximadamente essa idade, 10 anos, tinha outro de 3 aninhos, então ali era normal, seguro, ali não tinha nada no colégio, que pudesse nos deixar preocupados, entendeu? Até porque também tinha sempre funcionários, tinha sempre segurança em cada portão, sempre foi muito bem organizado as festas lá, e quando ela me pediu para beber água, eu deixei ela beber água. E aí ela demorou, aí meu sobrinho me cutucou, disse, tia, cadê Beatriz? E aí eu olhei assim para a quadra, para a Sandro, para ver se Beatriz estava lá na quadra, olhei para o outro grupo familiar nosso, que estava assim próximo de mim, acho que uns 5 metros mais ou menos, que era a minha sogra, as tias avós de Beatriz, e não a vi. Aí na hora eu pensei, está no parque, foi beber água, está demorando, está no parque, vou buscar, porque já estava perto da apresentação de Samira. Então quando eu fui buscar Beatriz, eu passei pelo bebedouro, isso já me assustou, porque quando eu entrei, eu entrei por aquela área, eu passei pelo portão da mangueira, que a gente chama, passei em frente ao parque, passei pelo bebedouro e fui para a quadra. Tinha uma sala de material esportivo, que ficava na área do bebedouro ali, que na verdade é um pequeno corredor, corredor de uns 5, 6 metros, para ter acesso àquela porta lá, a porta dessa sala. Eu não me dispus aí, porque eu sabia que aquela sala estava desativada, porque 20 e poucos dias antes, ela tinha sido incendiada, tinha sido depredada, porque alguns ex-alunos decidiram invadir a escola e fazer cometer esse ato de vandalismo lá na escola. E eu vi uma pessoa posicionada exatamente nesse portão que dá acesso, é um corredor, e eu perguntei a essa pessoa, você viu a menina mais ou menos nesse tamanho, ela está com a blusa igual a minha, porque nós fomos todos com a blusa, com a caricatura de Samira, fizemos uma homenagem a ela, e fomos todos com a mesma blusa. E ele muito nervoso, ele transpirava bastante, ele tentava esconder o rosto, e eu nem entendia direito o que ele falava, ele só sinalizava que não, que não. Aí saí procurando, saí procurando, fui até, passei pelo parque, não vi ninguém, absolutamente ninguém. Tinha um funcionário do colégio, na verdade não era funcionário, eu descobri depois, que eu não reconheci, foi, me aproximei, que não era funcionário, era um segurança particular, a escola tinha seguranças patrimoniais, que iam à escola, ficavam à noite, mas eram seguranças que ficavam mais na área, na parte da secretaria, da tesouraria, entendeu? Eles faziam rondas breves ali, mas o foco principal era na, no coração da escola, não é? Esse funcionário era terceiro, caracterizado, eu não conhecia, mas eu estava com a camisa de Samira, de minha filha, em homenagem a ela, mostrei a camisa ao rapaz, então até você viu a menina passando por aqui, a menina com a camisa igual a minha, assim e tal, e o rapaz de cabeça baixa, sentado, de pernas abertas, uma cadeira de madeira, um banquinho na verdade, de perna aberta, olhando para o chão, ele falou, não, não passou ninguém aqui. Tudo escuro novamente, então eu andei mais um pouco, fui até o portão, que dá acesso à piscina, um portão de chapa, todo fechado, um muro, o muro é alto, e tinha um funcionário fardado do colégio, sentado em uma cadeira, de frente para o portão, de frente, ele estava sentado com o celular na mão, como se estivesse digitando alguma coisa, e eu cheguei próximo, ele ainda me abaixei assim para falar com ele, eu disse, moço, você ouviu uma menina, ela está com a roupa igual a mim, ela, nessa altura, e ele muito ríspido, disse, não, não passou ninguém aqui, virando o rosto, como se não fosse para eu identificá-lo. Aí eu fiquei assustada, eu fiquei assustada, eu voltei, no que eu voltei, eu chamei minha irmã, e disse, me ajuda que eu não estou encontrando Beatriz. Aí o que me passou pela cabeça, Beatriz saiu da escola, acho que no tumulto, encontrou um coleguinha ali saindo, e na frente da escola, geralmente tinha pessoas vendendo pipocas, bombons, balas e tal, eu imaginei, não, Beatriz deve estar lá fora, com algum coleguinha, aí fui saindo, eu ainda não tinha tomado com seriedade, não tinha, é assim, não tinha caído a ficha que realmente Beatriz está desaparecida, eu estava procurando ali, proforme, porque eu sabia que ela ia ser encontrada, já já estava por ali em algum lugar, ela conhecia bastante aquela escola, ela conviveu, foi a única escola que ela estudou, desde o início, desde bebezinha, digamos assim, começar a caminhar, a Beatriz já entrou na escola, e já estava com sete anos, ela conhecia todo cantinho daquela escola lá. Quando eu fui saindo da escola, uma mãe, uma mãe falou para mim, a professora, a festa está, está dando seguimento ali, as pessoas não estão percebendo que, desapareceu a criança, é a filha do senhor, vá lá, fale, fale, levante lá e fale, explique o que está acontecendo. Beatriz, foi nesse momento que os meus alunos que estavam na sala, na quadra, dançando lá, brincando, festejando, eles me viram, viram que era sério, e se comoveram e se mobilizaram a procurar Beatriz. Aí sim, aí eu digo assim, o evento parou, todos saíram, alunos pularam o muro, alunos foram correndo nas ruas, saíram da escola. E aí, minha família, meus sobrinhos, todos nós começamos a procurar Beatriz. Eu fui no portão, que dá acesso já à avenida mesmo, à saída principal, tinha mais dois funcionários no portão, eu cheguei lá e perguntei aos funcionários, você viu uma criança, passou alguma criança aqui, ela está com a roupa igual a minha, e falei a altura, e eles, não, não, e assim, foi muito estranho, foi a forma como eles falaram comigo, como eles me receberam, porque não é comum, quando a gente pedia ajuda a alguém, eu perguntava alguma informação, todos sempre foram muito solícitos, né, muito gentis em responder e ajudar, então, aquilo me deixou angustiada, eu voltei novamente, fui ao bebedouro novamente, fui ao parque novamente, fui até o final do corredor do infantil, que fica a sala dela, próxima à sala de balé, eu andei aquilo tudo, voltei, não encontrei, retornei, isso minha família, os alunos de Sandro, Sandro, pais de alunos já estavam todos procurando. Quando eu fui descendo dessa parte alta, encontrei um jovem, um rapaz com a camisa, com a camisa rosa, digamos, a melhor roupa que ele tinha, para aquele evento, ele estava, e me segurou com os dois braços e falou, você não está procurando uma menina? Eu falei, estou, encontraram ela morta ali. Aquilo me revoltou, porque eu, eu nem, eu imaginei assim, a desumanidade, o que vem na minha mente, assim, que rapaz desumano? A gente está procurando uma coisa séria, e ele vem com uma brincadeira de mau gosto, assim, e diz para a gente que a filha está morta lá em cima, não sei aonde, não, não vou suportar isso. Aí foi, reinquirir, como é que brincadeira está? E nesse momento, alguns pais, eu acho que já estavam sabendo, me seguraram, dois pais me seguraram, e perguntaram, Sandro, o que está acontecendo? Aí eu saí desnorteado, eu fui, saí da quadra, pelo acesso principal, que é a rampa, onde a Freire estava vendendo água, que é exatamente a rampa, onde todos os pais entraram, fiz a volta, fiz a volta, para procurar saber onde, que local foi esse que o rapaz falou, que tinha a menina morta. Na frente da quadra do colégio, tem um campo de futebol, a pessoa, ao entrar na escola, tem um campo de futebol, um campo de terra, batida, e o acesso para a quadra são três portas. Um portão maior, um acesso rampa, para pessoas eficientes, tudo, tem um acesso central, centralizado, que é para as pessoas entrarem, já ir para o bebedouro, fazer alguma, tem a sala de xadrez, tem a sala de balé, a pessoa já entra ali, e também tem acesso à quadra, direto. E tem um portão chapado, um portão de chapa de ferro, que fica do lado oposto. Esse portão só se abre por dentro. Quando eu cheguei lá, também estava fechado. Aí eu fiz novamente a volta, pela rampa principal, eu estava gelado, trêmulo, eu não pensava em outra coisa. O que vinha na minha mente era, cadê o meu filho Leandro? Eu vi o Leandro procurando Beatriz, procurando Beatriz cansado, e agora onde ele está? Cadê Leandro? E eu voltei pela quadra, já vi alguns pais chorando, já vi alunos desmaiando, e ali foi me tomando um temor, um pavô, uma onda de... não sei, um sentimento assim de vazio, muito grande. E aí quando eu fui novamente no portão de saída da Guararapes, foi quando eu ouvi o grito da minha irmã. E aí quando eu ouvi o grito da minha irmã, aí eu me desesperei, e aí foi quando eu me dirigi até o Bebedouro, e chegando lá, estava Sandro, alguns amigos, pais de outros alunos, e tentaram me conter. A tristeza me tomou. A tristeza me arrebatou. Eu desci as escadas de acesso ao Bebedouro, vi um segurança. Naquele acesso que dá naquela sala, eu olhei pra ele e perguntei, moço, eu posso entrar? Ele falou, não. O que que eu posso fazer? Ele disse, não tem mais o que fazer. Professor, pelo amor de Deus, não entre aí. Eu peço ao Senhor que não vá até esse lugar. Pro seu bem, pro seu bem, professor. É pro seu bem, professor. Não entre aí. Deixa eu tirar a porta, Bia. Combinado. Algumas pessoas ligaram pra polícia, pra polícia militar. ninguém sabia, ninguém sabia. Nenhuma dessas autoridades, policiais, sabia que estava acontecendo nenhum evento no colégio. Eles não foram avisados com antecedência, vai ter um evento. Geralmente é assim. Quando você faz um evento, você comunica as autoridades pra dar uma segurança, pra dar um apoio, pra estar ciente. Não é? A polícia militar, ela sempre tem o bom grado de colocar uma viatura, de colocar uma pessoa disponível ali circundando. Em todos os lugares é assim. nesse dia a polícia não sabia, tanto é que a polícia militar pensou que era trote. No evento, tinha um pai de um aluno que era amigo de um policial federal lotado na Bahia, lotado em Juazeiro. Você viu como é? As três primeiras pessoas, eu te falo assim, policiais, que chegaram até o colégio, foi esse irmão do meu compadre, que é policial militar, uma amiga da gente, que é policial civil, e esse policial federal. Depois que com o aviso dessa empresa de segurança do colégio, que eles realmente, vamos lá, vamos ver o que é acontecendo, e foram chegando. Tive o primeiro contato com o delegado, o delegado ali já, na verdade, é um delegado seccional, a delegada da vez, a primeira delegada do caso foi a doutora Sara Machado. Pronto, aí isolaram a quadra, quer dizer, isolaram somente a área do bebedouro. Mesmo com esse policial federal estando presente lá, pedindo para que se isolasse toda a escola, eles precisavam ver se o bandido, o assassino, ainda estava no colégio. O colégio é cercado, tem muitas árvores, tem muitas salas, tem muitos acessos, é um labirinto para quem não conhece. Entra portas, se sai portas, entra becos, sai becos. Quem não conhece, o interior da escola se perde facilmente. A verdade é essa. Então esse policial civil, esse policial federal, chegava junto com a delegada da doutora Sara, e dizia, doutora Sara, vamos isolar a área e vamos aqui anotar o nome de todo mundo, nem que seja, pegar o nome principal e o telefone, alguma coisa, algum documento, tal, vamos fechar todo mundo aqui para depois, depois. Ela achava que não, um crime assim, tal, deve ser morador de rua, e já pediu para todos os policiais que ela estava lá, a primeira ordem dela foi pedir para os policiais que estavam lá, os policiais dela, irem até uma praça que é perto do colégio, são duas praças perto do colégio, bem no centro, aprendessem todos os moradores de rua. Se eu não me engano, aprenderam 42 moradores de rua. Para dizer, quer dizer, ela suspeitava de que o morador de rua tinha entrado no colégio e tinha feito o que tinha feito. E ia se resolver ali, ela imaginava isso. O ML chegou, recolheu o corpo, tiraram fotos, inclusive a faca ainda estava no corpo de Beatriz. No dia seguinte, pela manhã, esse policial federal estava muito engajado. Ele veio nos procurar. Ele achava o seguinte, a teoria deles é o seguinte, quando acontece um crime como esse, eles dizem que arma branca é um crime de aproximação. Então eles acreditavam que tenha sido alguém da nossa convivência, alguém que tinha ódio de mim ou de Lúcia, que tinha algum problema, dívida, amante. Quer dizer, o policial foi nesse tom para a nossa casa, foi me procurar, me separou de Lúcia, ele conversou com Lúcia nesse momento, me separou, conversou comigo no outro momento, se eu tinha amante, se eu estava devendo alguém, se eu usava droga, se eu estava envolvido em algum problema. Até falou, pode perguntar, está à disposição dos nossos contatos, nossos dados, nossas contas bancárias, por favor, reviste tudo. Se você encontrar alguém que eu pisei no pé, que se sentiu ofendido comigo e por isso gerou esse tipo, eu preciso saber. ele, com essa informação, ele foi nos contando que o crime foi assim, que o crime foi passado, aconteceu assim, aconteceu tantas facadas. No dia seguinte, isso foi domingo, na segunda-feira, a primeira delegada me chamou para ouvir e ela me explicou tudo como foi e falou como é que ela estava andando, o processo, como é que estava indo. Nós confiávamos muito na polícia civil, confiávamos demais, cegamente, nós confiávamos cegamente, então foi que no primeiro momento ali eu já levei a autorização de todas as pessoas, para você entender, das 17 pessoas que estavam conosco no evento, nós levamos a autorização das 17 pessoas para a quebra de sigilo bancário, telefônico, tudo. E as pessoas iam fazer, todas elas, fizeram o exame de DNA. Todas, não sabe se para quê, mas todas fizeram. Inclusive, meu filho mais novo, meu sobrinho de três anos de idade, todos foram fazer. todos foram fazer. Eu não entendia, mas a primeira abordagem, como eu falei, policial, o foco foi na família. Alguém da família cometeu alguma coisa, fez alguma coisa errada que trouxe esse ódio para si. Mas, no meu depoimento, eu já disse, doutora, se foi um crime para mim, não é? Por que não cometer esse crime lá na minha residência, na minha casa? Na época, nós morávamos numa chácara, numa chácara no interior de Juazeiro, zona rural, difícil acesso. Como meu horário de trabalho era manhã e tarde, eu já saía de manhã com o Samira, já ia trabalhar com o Samira, no intervalo de meio-dia já trazia o Samira, aí eu ia trabalhar e já levava Leandro e Beatriz, quer dizer, minha vida era para a escola. Mesmo quando eu não estava dando aulas, eu estava ou levando, ou esperando, ou trazendo meus filhos da escola. Então, eu passava o dia todo na escola. Então, se a pessoa quisesse realmente se vingar, um lugar ermo, qualquer pessoa entrava na nossa casa, o nosso muro, digamos assim, da frente da casa, era um muro que não tinha nenhum metro de altura. Esse policial federal que estava lá, ele pediu para ver as imagens e aí o coordenador da escola telefonou para o responsável pelo setor para ele vir até a escola. O policial pediu para ver as imagens, ver as câmeras, inclusive as de fora. Observe, a escola tinha muitas câmeras, só que não funcionavam à noite. E as câmeras principais do colégio ficavam nessa área patrimonial, na secretaria, na tesouraria, entendeu? Nessa parte de quadra, lá para o final, não tinha câmera. tinha uma câmera que focava muito de longe e como era a noite, eram câmeras preto e branco, você via só a silhueta, não percebia, não identificava quem era. Mas as câmeras de fora, que foi quando o policial pediu a esse funcionário, ele afirmou que as câmeras não funcionavam. Isso está no depoimento desse policial. ele chamou o funcionário, o funcionário dizia que aquelas câmeras de fora não funcionavam. Cada DVR suportava 16 câmeras, cada DVR. Nós só temos imagens de duas câmeras e mesmo assim cortadas, não são ininterruptas. Eles nunca conseguiram me convencer, então por conta disso também eu sempre fui aprofundando minha pesquisa em relação a isso. Então eu entrei em contato com o próprio fabricante do HD. Enviei um e-mail para o fabricante e o fabricante me respondeu e ele foi muito objetivo. Ele disse não existe formatação automática o que existe é uma formatação manual ou programada em caso de DVR. E o que é mais estranho, todo gravador ele gera logs, são os registros. Esses logs, eu tive acesso apenas para visualizar esse relatório e me chamou atenção demais. Por quê? Se esse DVR tinha sido apreendido em março, por que não tinha logs de março? Só tinha logs de setembro de 2016 para frente. Esse DVR ele armazenava 1.024 logs. Como que um perito, vamos dizer assim, um perito da Polícia Civil que certamente foi treinado, passou por uma academia, deixa um DVR ligado por muitas horas para sobrepor esses logs e antes ele não faz um backup, um relatório dizendo, há essa necessidade, pelo menos eu já vi isso em muitos relatórios periciais, quando o perito recebe um equipamento ele imediatamente produz um relatório ali, olha eu recebi esse equipamento com log no dia tal, com data de tal. Isso nunca foi feito. Então eu questionava, gente, vocês só vão conseguir detectar se esse HD foi realmente formatado com este log, só que vocês não vão conseguir mais porque foi sobrescrito. Foi o que eu fiz, eu entrei em contato com o fabricante do HD, do DVR, entrei em contato com o engenheiro que produziu esse software e ele disse, Lucien, infelizmente não tem como recuperar porque essa memória ela é muito pequena, ela não tem memória backup. Então isso me deixou muito angustiada, mas existem outras imagens de outras câmeras que mostram toda a dinâmica desses funcionários na tentativa de apagar essas imagens. Uma jovem que foi ex-aluna esteve na área do bebedouro usando o telefone celular e ela estranhou-se com uma pessoa muito suspeita que aproximou dela naquele mesmo horário por ali, minutos, e a amedrontura de alguma maneira bateu assim no portão e ela se assustou, ela estava distraída no celular quando ela se deparou com aquela pessoa estranha no escuro, ela sozinha com esse homem forte, essa jovem já tinha 15, 16 anos, já conseguiu, ela não teve contato com ele, ela não falou, preocupou palavras com ele, ele, ela, distraída ao celular, quando olhou para ele, ela se amedrontou, espontaneamente ela fugiu, saiu da área do bebedouro. E uma outra criança que desceu ao bebedouro também conseguiu se desvencilhar desses dois funcionários do colégio, desceu também ao bebedouro e ela disse que chegando lá uma pessoa estranha pediu ajuda a ela para pegar um material, uma cadeira, uma mesa, não sei especificamente, e ela se negou, ela se negou porque ela tinha 8 anos de idade, 8, 9 anos, essa jovem, e ela disse que se negou porque ela viu essa pessoa estranha com um outro rapaz lá, uma pessoa adulta também, ela imaginou, ela pensou consigo mesmo, porque ele não está pedindo ajuda a esse rapaz, está pedindo a mim para ir para aquele escuro lá, eu não vou. A gente acredita que ele tentou abordar essa jovem não teve sucesso, eu acho que com Beatriz ele já foi um pouco mais agressivo, eu acho que ele estava nessa primeira criança na tentativa, com Beatriz ele já foi mais contundente, eu acho que ele já pegou, usou de força e ela não pôde se desvencilhar. Uma colega, ela mora nos Estados Unidos, e ela tinha um vídeo que ela tinha conseguido através de uma pessoa que tinha participado da formatura, que era um vídeo muito importante, era um vídeo de 12 minutos, que mostrava exatamente a hora que Bia desce para o bebedouro, e mostra anteriormente quem tinha descido para o bebedouro e não tinha retornado, com quem Beatriz cruzou no bebedouro, quem desceu logo depois que Beatriz também desceu ao bebedouro. Então era um vídeo muito importante, logo depois que eu conversei com essa colega e ela disse, olha, vamos combinar, tu me encontra em tal lugar e aí eu vou te entregar, essa pessoa vai te entregar uma mídia, mas ela não quer se identificar, ela não quer fazer parte, eu não, tudo bem, o que for para colaborar, a gente concorda com o anonimato, mas logo em seguida o chefe de polícia na época entrou em contato com o Sandro e disse, Sandro, quem é essa pessoa que está falando com a Lucinha, o que é que ela quer entregar à Lucinha? Então acho que foi questão de meia hora, já tinha uma viatura lá em casa, na verdade na casa da minha prima que eu estava hospedada na casa de parentes e aí eles queriam saber o que era e a gente prontamente, eu falei tudo, mostrei meu WhatsApp, até porque eles tinham acesso, que eu dei autorização, eu dei as senhas para eles acessarem e eles me convenceram a eu não ir receber essa mídia, o delegado me convenceu, ele disse que era muito perigoso, que a gente não sabia com quem você estava conversando, eu disse, não, eu sei com quem eu estou conversando porque eu já estudei com essa pessoa, mas enfim, um agente foi se passando por mim e recebeu a mídia. A mesma pessoa entrou em contato comigo e me perguntou, Lucinha, você recebeu o vídeo que eu te enviei? Eu disse, não, não recebi, o delegado nunca compartilhou comigo, depois então eu vou te enviar novamente, só que o que foi mais estranho nisso foi ela ter dito que logo após ela ter enviado, ter compartilhado aquela mídia, ela foi ameaçada de morte nos Estados Unidos, e essa ameaça vinha com detalhes de onde ela morava, ela disse que entrou em pânico e nunca mais falou comigo, ela só retornou a falar comigo ano passado, e logo depois que ela compartilhou essa imagem comigo, em 2020, ela recebeu novamente uns ataques na rede social. Ela recebeu imagens de corpos humanos, de órgãos humanos, coisas absurdas. Então, assim, a polícia nunca foi investigar isso. O que nós ouvimos falar de um morador próximo à escola, que tem até um mercado na esquina lá, um mercadinho, fica de fora da escola, ele dizia o seguinte, que suspeitou de um cara querendo assaltar, roubar um som de um carro, isso fora da escola, não tinha nada a ver com o evento. Ele suspeitava, suspeitava, e nós ouvimos isso também. Ele ia ter esse morador, falou, Sandro, eu tenho até meu HD do meu comércio aqui, eu posso ceder a vocês. Eu acho que eu vi uma pessoa tentando roubar um carro ali, exatamente naquela, na entrada do colégio, como eu falei, o lugar da câmera, onde ficavam as câmeras. E, para surpresa nossa, viu que a imagem tinha sido sobreposta. E sempre dito que esse funcionário, o Alisson, que era o responsável pelo setor, ele sempre dizia, esse está com defeito, esse não funciona, esse tem aquilo, esse tem aquilo outro, tal. Ele foi indiciado, o Alisson, por essa obstrução de justiça, e nos testemunhos que ele dava, ele sempre se contradizia. também foi indiciado por falso testemunho. Quando o policial federal pediu as imagens da melhor câmera da escola que estava funcionando e mostrava a imagem externa da escola, ele disse que não funcionava aquela imagem. Observe, ele só entregou esse HD à polícia porque nós, da família, fizemos uma pressão muito grande, nós pressionávamos a polícia, quero a imagem, eu quero aquela imagem, eu quero aquela imagem ali. A empresa fez a recuperação dos imagens. A empresa mandou para, veja como é o serviço, observe como é o serviço, a prestação do serviço. O HD, a partir do momento que sai da escola e vai para as mãos da polícia, ela fica na custódia da polícia. A polícia envia o HD para a empresa. continua custódia da polícia, só que está na mão do terceiro, o terceiro assume o risco lá, o compromisso de zelar pelo patrimônio. Eles recuperaram as imagens, eles recuperaram quase todo o HD. Só que, remotamente, remotamente, eles mandaram algumas imagens para o delegado em Petrolina, eles lá em Minas Gerais, pediram para o delegado no computador da polícia civil escolher o que eles queriam, porque era para a prestação do serviço. Depois que o delegado em Petrolina escolheu essas imagens lá em Minas Gerais, essas imagens foram mandadas pelo correio, sei por uma transportadora qualquer, não sei, só que foi desviada, nunca chegou a polícia. Aí, depois, com o backup que foi feito, a empresa realmente devolveu agora, mas até isso é estranho você ter uma imagem recuperada a ser desviada do correio dessa empresa ou da polícia. Essas imagens foram as imagens que foram apagadas pelo Alisson. O que as imagens recuperadas revelaram foi todo o percurso daquele homem que chega na escola, ele chega antes do evento, o evento marcado para oito horas, ele chega a 7h45, fica do lado oposto, dá para perceber claramente que o celular dele, a luz liga, deve ter alguma mensagem de texto, que ele foi pegar a faca que estava no canteiro, colocou ele senta, tem um momento que ele senta ali na calçada, coloca, tenta ajeitar ali entre a meia e a calça, no sapato, a faca, e sai andando. O percurso que ele faz de lá daquela entrada, que vai pela quadra, pelo fora da quadra, a gente percebe que ele muda o passo, o ritmo da caminhada dele muda, ele começa tipo manquejar, manquei tolar, e acreditamos que a faca começa a machucar e ele começa a mancar um pouco. Tanto é que ele muda o traço, ele começa andando mais rápido, aí quando chega lá perto da quadra ele já está um outro caminhado, uma outra movimentação. Mas ele consegue entrar na escola, ninguém abordou, ele consegue entrar na escola naturalmente. tanto é que tem uma foto minha, uma foto com um dos alunos que estudava na turma de Samira, e uma foto que há um vídeo que foi filmado e várias fotos que foram tiradas que conseguiram perceber que tinha uma pessoa suspeita na área do bebedouro, por trás dos dois funcionários que eu falei. Eu estava nessa foto, um aluno me chamou, um aluno que gostava gostava da gente, um me chamou, chamou outro professor, ele, pela foto do aluno, pela posição que ele tirou, dava para ver o fundo e no fundo tinha o bebedouro, tinha a área do bebedouro, atrás de nós, as pessoas da foto, tinham esses dois funcionários do colégio e logo após tinha essa pessoa suspeita, uma pessoa que estava lá, uma pessoa que buscando as imagens disseram, não, então foi uma das fotos que mostra o suspeito dentro da área do bebedouro, isso a polícia que aponta. Então, quer dizer, já tinha um perigo rondando ali. esse homem que é visto nas imagens é o que nós procuramos. Observe, esse suspeito, ele ficou ali muitas horas. Teve um momento que ele fez uma volta na praça, foi exatamente conhecido quando o comerciante disse que alguém tinha tentado roubar o som do carro dele e ele foi para a rua para ficar observando ali e disse que uma pessoa passou por ele ali e ficou olhando assim e achou estranho. disse que no robô teve uma cena inclusive que ele vai até o início vai até o início da rua uma pessoa uma senhora desce com uma caixa e uma criança menor porque lá na praça principal assim 200 metros da escola tem um centro que fica a catedral e estava tendo outro evento de outra escola dezembro tem as formaturas de várias escolas estava tendo uma confraternização de outra escola e essa mãe pegou esse volume e ia atravessar a rua e ele foi prestativo ele foi lá e falou com ela a senhora quer ajuda a senhora quer que eu leve tal ela nem malícia nenhuma ele ajudou ela atravessar a rua com esse volume conversou com ela nós identificamos essa senhora conversamos com ela a professora tentamos puxar da memória dela falar com ela ela disse Sandro eu realmente lembro que uma pessoa me ajudou e essa pessoa ela tem um traço nasal na fala uma nasalidade na hora da fala tipo de da nossa região aqui Pernambuco Piauí um traço de fala dessa região e o que ele falou pra ela o que ele falou pra ela foi ó senhora vá com Deus que Deus lhe abençoe foi o que ele disse pra ela era um casal uma filha pequena no colo eles foram meus ex-alunos eu reconheci aí conversei com eles eles disseram realmente eu não lembro não lembro eu saí da festa passei cruzeiro não lembro não vi se eu saí da rua se eu voltei foi inconsciente nós mostramos as imagens a ele é sou eu mesmo tal mas aqui eu não lembrava disso nós conseguimos nós conseguimos agora recentemente uma foto digitalizada foi feita por peritos americanos dando uma qualidade melhor na verdade as pessoas dizem que um retrato falado não é retrato falado a pessoa usou uma técnica de pelas imagens fez um perfil essa pessoa é que nós achamos acreditamos que é o executor Beatriz no laudo diz que não mas isso tudo me deixa em dúvidas porque a polícia a perícia na época não fez o exame por exemplo toxicológico de Beatriz esse exame só foi realizado eu acredito ou em 2017 ou em 2018 eu me recordo o ano foi quando a nova delegada Poliana Nery entrou ela disse assim que era muito importante fazer ela sempre vinha eu disse doutora vamos fazer ela tinha medo de me machucar não existe isso eu quero uma resposta então vamos fazer então foi na mesma época também uma empresa que quis fazer uma homenagem a Beatriz então o corpo dela foi removido para um memorial e aí a delegada solicitou vieram coletar para realizar os cortes de Beatriz foram cortes sempre peitorais e abdominais não tinham cortes nas costas nos braços tinham mas era por defesa a quantidade de sangue muito pouca não é houve primeiro um conflito de opiniões entre peritos aqui um dos peritos achava que Beatriz não tinha sido morta naquele local porque tinha pouco sangue já outros justificam não pelo pelo tamanho pela a forma corporal dela frágilzinha ou sangue é realmente pouco posteriormente a polícia teve que jogar luminol em outros ambientes do colégio mais estranhamente tem uma sala de balé muito próximo ao parque que fica do lado daquela sala onde ela foi encontrada e essa sala de balé foi feita uma reforma se tem uma ideia foi feita uma reforma de um sábado para um domingo à noite e o que foi feito de reforma não foi reforma foi troca de piso troca de papel de parede tanto é que coincidentemente um dos promotores que nós pedimos ajuda posteriormente ao caso o Ministério Público teve que se entrar no caso um dos promotores tinha uma filha que fazia balé no local e o promotor perguntou a sua filha e ela disse que não a diferença de um dia que eu fui no balé para o outro dia era um cheiro forte de tinta fresca mas notar a diferença não tinha diferença então qual foi a necessidade de fazer essa reforma e na meia-noite algo que é muito assim anormal para mim porque eu como esposa de professor às vezes eu saia do trabalho correndo para alguma festa para alguma confraternização no colégio eu esquecia assim o convite eu tinha que ligar para a Sandra para ele autorizar a minha entrada então isso para mim não é comum o fato do assassino ter entrado com muita facilidade dentro da festa e o principal o que me chama mais atenção se você analisar os portões da entrada da quadra são três portões tem o portão principal tem o portão do meio que é uma grade e o portão do lado esquerdo que é uma chapa esse portão de chapa só abre por dentro para entrar no colégio se hoje você for entrar no colégio você vai ter dificuldade os acessos era muito difícil sempre tinha algum funcionário em algum corredor sempre tinha algum funcionário em alguma porta sempre controlando tudo ali então uma pessoa estranha que não fazia parte daquele meio social da instituição não teria acesso àquela sala onde o assassino tirou a vida de Beatriz onde ele abordou Beatriz ali no bebedouro tem depoimentos de funcionário que disse que passou por ele no bebedouro se assustou achou estranho mas que foi embora não fez nada então isso não me convence isso não me convence de qualquer pessoa de que um psicopata estava ali na rua de repente entrou e resolveu tirar a vida de alguém isso não me convence ele teve sim ajuda para entrar para sair para realizar toda aquela dinâmica No dia 25 de novembro de 2015 dez dias antes do fato em um molho de chaves notou-se que faltavam três delas esse molho de chaves foi passado por algumas pessoas funcionários da escola que ao final do dia registraram em um livro de ocorrência o fato da perca as três chaves que sumiram fecham uma triangulação perfeita para a rota de entrada e de fuga de quaisquer suspeito segurança e dois assistentes de disciplina todos deram depoimento e vários depoimentos que se contradizem que mudam que se alteram várias vezes todos os funcionários da escola foram ouvidos na presença de um advogado advogado pago pela escola posteriormente quando o delegado no decorrer da história disse que iria revelar que cinco funcionários do colégio auxiliadora tinham participado diretamente ou indiretamente às vezes até você recebe uma ordem para fazer você cumpre como funcionário sem saber se cumpre a autoridade pediu eu vou fazer é para abrir aquela porta eu abro é para limpar isso aqui eu limpo não tem problema nenhum antes do delegado mencionar esses funcionários a escola se antecipou na mesma semana e demitiu sete funcionários eles fizeram uma limpeza na escola demitiram esses sete funcionários nós levantamos inclusive encontramos ficha por exemplo dentre esses funcionários funcionários que tinham sido presos por pedofilia funcionários que tinham sido presos por porte de arma entendeu você pode ter uma segunda chance a pessoa você foi preso pagou sua pena você volta à rua você é um cidadão para mim você está zerado na sociedade agora para mim há um limite na questão da pedofilia é um colégio central de Petrolina um colégio nobre 95 anos aqui na cidade de tradição e um colégio assim de renome apesar de de uns desses anos para cá isso tem manchado o nome da escola mas um colégio que dava um status às pessoas porque quase todos os alunos eram filhos dos principais políticos médicos juízes promotores da cidade e Juazeiro e Petrolina são duas cidades que se complementam não é muito comum as famílias aqui morarem em Juazeiro trabalhar em Petrolina estudarem e vice-versa não é então a elite digamos da nossa região do Vale do São Francisco basicamente frequentava o colégio auxiliador então não tinha por exemplo condições de uma pessoa qualquer entrar no colégio maltrapilho porque era um evento social um evento de formatura a escola recebe muitos convidados importantes quando tem pessoas famosas visitam a escola constantemente a Ivete Sangalo foi aluna do colégio não é você tem uma ideia então é uma escola bem tradicional é uma escola forte da região eu consegui entender é uma prática milenar da igreja católica das instituições católicas de colégios de conventos é uma prática então o colégio ele tenta se proteger de toda forma e com o próprio tratamento do colégio em relação a nossa família então isso é da instituição eu assisti uma série que me deixou chocada e eu vi que ali era praticamente o caso de Beatriz que foi o assassinato da freira Kate nos Estados Unidos a dinâmica como a igreja controla as instituições a polícia o governo o Estado é impressionante tudo isso para proteger a instituição a imagem para dizer olha o crime foi para os pais para a família e a escola não tem nada a ver e segue a nossa vida normalmente como se nada tivesse acontecido essa sala onde Beatriz foi encontrada ela foi incendiada por esses ex-alunos outras situações aconteceram dentro do colégio e não tomou nenhuma providência nesse sentido de reforçar a segurança de reforçar a questão da entrada e saída das pessoas o que acontece o que acontecia na escola assim a gente como professor até com funcionário não sabia de muita informação na verdade eu entrava lá dava minha aula saia meus meninos ali e tal não ficava de fofoquinha conversando não tinha muito conhecimento do que se passava nesse sentido observe até que foi surpresa para muita gente depois porque quando aconteceu esse incêndio no colégio alguém revelou antes já ah não defecaram no tatame cortaram não sei o que a fiação do telefone foi cortada contaram pelo menos cinco outros atos de vandalismo prévios né de menor repercussão esse inclusive foi um prejuízo muito grande mas foram presos dois alunos foram presos os dois alunos 25 dias antes eram ex-alunos da gente eles disseram não nós temos um grupo no whatsapp um grupo nosso de alunos e nesse dia nós combinamos de depredar a escola vamos lá vamos juntar todo mundo mas na hora do vamos ver na hora do ato em si só apareceram dois tanto é que desses dois alunos que foram presos um era filho de um era filho de um gerente de banco aqui em Petrolina outro era filho de professor também da escola quer dizer ao serem expostos eles ficaram com muito mais eles não foram presos né eles foram conduzidos assinaram algum termo mas foram liberados porque era de menor mas na época o delegado pediu a eles informações em 2017 um dos funcionários do colégio teve a prisão decretada porque ele apagou as imagens das câmeras de segurança e em 2018 foi a audiência dele né teve a a juíza daquele Petrolina negou pedir prisão preventiva o Ministério Público recorreu a audiência foi em 18 dezembro de 2018 e nessa audiência logo após essa audiência alguém entrou em contato comigo dizendo que tinha informações muito importantes de que a polícia estava recebendo dinheiro do colégio a polícia estava trabalhando para o colégio para sabotar o inquérito para atrapalhar as investigações eu não acreditava muito nessa teoria da conspiração eu nunca nunca procurei essas vias eu sempre eu sempre fui muito racional então eu sempre procurava né e eu conversei com muitos investigadores sempre tive acesso muitas pessoas da área sempre me procuraram e me ajudaram também então eu fiquei curiosa e essa pessoa me entregou a mídia e nessa mídia constavam informações que realmente comprovavam que o chefe de departamento de perícias da polícia civil de Pernambuco dias depois do crime estava dentro do colégio realizando um plano de segurança trabalhando para o colégio logo após ele produziu um relatório dizendo que aquele HD que foi formatado eles não saberiam dizer se tinha sido de forma se a formatação foi automática ou manual então quando eu vi aqueles recibos de pagamentos notas fiscais que foram emitidas um valor alto empresas que eles se utilizaram para realizar toda essa transação também eu fiz uma denúncia na corrigidoria essa denúncia vem se arrastando desde 2019 o primeiro delegado corrigidor ele realmente confirmou que houve sim essa prática o próprio perito afirmou até porque tinha foto dele eu consegui imagens dele dentro do colégio trabalhando para o colégio e foi iniciou ali um PAD uma investigação mas essa investigação vem se arrastando inclusive eu dei outras informações para os delegados corrigidores na época vocês precisam investigar para vocês para a gente ter as provas não se percam para quando chegar virar um processo não serem validadas essas provas então vocês precisam ir por essas vias a corrigidoria a corrigidoria geral da SDS publicou na edição de 18 do 12 de 2021 do boletim geral da SDS a conclusão do processo administrativo disciplinar especial em desfavor do perito criminal Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa instaurado instaurado em maio de 2020 o PADE finaliza comparecer pela demissão do servidor o servidor prestou consultoria de segurança através de uma empresa da qual é sócio ao colégio local do crime e atuou na equipe de investigação do caso de segurança Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A gente vive o dia porque a gente precisa dar outros apoios. Nós temos um filho, nós temos uma neta, que temos que comemorar aniversário, que temos que comemorar Natal, Ano Novo. Nós precisamos celebrar dia de pai, das crianças. Nós precisamos continuar vivendo. Não é pecado você ter ou dar um sorriso. Não é pecado. Não é pecado. Mesmo porque quando nós lembramos de Beatriz, nós sorrimos. Porque ela só deixou coisa boa pra gente, só amor, só alegria. Na nossa crença, assim, na nossa fé, digamos assim, Beatriz está nos aguardando pra um reencontro feliz. Ela, de onde ela estiver, ela deve... Não gostaria de estar vendo pai, a mãe, a família sofrendo, não. Ela queria ser médica veterinária. A gente morava numa chácara, né? Então, nossos filhos cresceram tendo acesso aos animais, à natureza. Então, a gente criava... Aqui no Nordeste é muito comum a gente criar bode, carneiro. Então, a gente criava aqui galinha. Então, ela tinha acesso. Então, ela adorava os animais. Cachorro. A uns seis anos de idade, a madrinha dela deu um cachorrinho pra ela. Então, ela tinha o maior amor pelos animais. Eu tenho um sobrinho que é médico veterinário. Então, de certa forma, também influenciava ela. Ela é muito divertida, muito amorosa com os irmãos. Sempre em defesa do irmão do meio. Imagina, duas meninas. A mais velha, a caçula, e só o menino no meio ali, né? Então, ela sempre defendia o irmão. Às vezes, eu botava o Léo de castigo. Ela ia lá defender e pedir pra tirar. Nas atividades, era tão engraçado na hora de fazer as atividades de casa. Porque Leandro, ele... Pra tu ter ideia, Leandro começou a falar aos cinco anos de idade com Beatriz. Quando Beatriz começou a desenvolver a fala, foi quando o Léo também começou a falar. E aí, eles eram muito próximos. Eram muito ligados. E aí, quando a gente ia fazer a atividade da escola, Leandro, ele tinha dificuldade. Porque, na interpretação de texto, a gente tinha que explicar. E ela não aguentava aquilo. Ela não suportava. Então, ela respondia. Ela ajudava. Ela ia lá no ouvido dele e falava. Até mesmo dentro da escola. Ela ajudava ele nas apresentações. Muito engraçada. Muito, muito mesmo. Os brinquedos eram pra compartilhar. Na verdade, a gente também priorizava a compra de brinquedos coletivo. A gente tinha uma cama elástica. E eles dormiam na cama elástica. A chácara é um ambiente muito gostoso, né? Muito fresco. Então, a gente colocava os colchões na varanda. Eles colocavam os travesseiros e lençóis na cama. E dormiam. Beatriz era aquela criança que, uma vez comigo, eu encontrei uma lapiseira. Uma lapiseira no chão. Perdi a lapiseira no chão e coloquei no bolso. Ela falou, não, meu pai, isso tá errado. Essa lapiseira é de alguém. É alguém que perdeu. Alguém que tá procurando. Alguém que tá precisando dela. O senhor vai botar no lugar que você achou. Pode devolver aí, que eu não aceito isso. Mas aí, a Beatriz era uma menina, assim... Eu dizia, mesmo aos meus amigos com ela em vida, assim... Dizia, ó... É especial, porque eu tive três filhos. Fui presenteado com três filhos maravilhosos. Mas Beatriz é aquela que acumulou. Ela veio no final, mas veio trazendo muita alegria. Ela chegou num momento que... É... Que meu pai faleceu, sabe? Meu pai faleceu. Mas meu pai ainda viu Lucinha gestante. E Lucinha preocupada. Poxa, a gente... A gente sacrificando pra trabalhar, pra sustentar a família. Já temos dois filhos, não é fácil. Com toda dificuldade. E agora vem um terceiro. E meu pai disse a ela... Deus sabe o que faz. Agradeça a Deus por mais esse presente aí. Beatriz nasceu em fevereiro. Meu pai faleceu dois meses no Natal. E realmente... Do Natal até o nascimento de Beatriz foi muito difícil. Mas quando ela nasceu... Realmente ela trouxe... Alegria. O nome Beatriz significa aquela que trata. Alegria. Na época ela era conhecida como a filha do professor. E hoje eu tenho o orgulho de ser conhecida como o pai de Beatriz. Então isso pra mim... Me faz lutar. Me faz acordar todos os dias e todas as noites e pensar. Quando eu deito aqui na minha cama... Eu fico pensando. E agora? E amanhã? O que eu vou fazer? O que eu vou procurar? O recurso que eu vou ter? O que caminho tomar? Eu quero concluir. Eu quero concluir isso. Eu quero terminar isso. Eu preciso da resposta. Por que que ele fez isso? Por que ele tirou a vida de um inocente? Por que ele tirou a vida de uma criança? O que que tem dentro dele? Que motiva... A cometer tamanha barbárie? Porque eu já ouvi muito. Muitos profissionais. Ah, o senhor é uma doença. Mas que doença é essa? Que é capaz de tirar a vida de alguém? Não entra na minha cabeça isso. Então é um ser muito cruel. Que tem que ser retirado da nossa sociedade. E que sinceramente eu acho muito difícil. Uma recuperação. De alguém que é capaz de tirar a vida de outro. De alguém que não tem mais condições de viver em sociedade. Não tem tratamento dessa pessoa. E eu vou lutar com todas as minhas forças. Para garantir que ele faça o resto da sua vida em uma prisão. Isso eu tenho certeza que eu vou fazer. E isso nos tornou mais íntimos, mais amigos também. Aumentou mais ainda. O amor sempre existiu. Mas essa aproximação, a confiança principalmente. Quando eu quero fazer algo que é surreal às vezes. Ele olha assim para mim. Meu Deus. Como é que você vai fazer isso? Mas eu preciso fazer. Aí ele faz. Tá bom. Com aquela paciência dele. Tá bom. Você faz. Eu tô contigo. Uma luta em busca de justiça por nossos filhos. Uma caminhada de amor. E amor por Beatriz. O meu amor merece. Todos os espaços que eu, Sandra e toda a sociedade são processos que eu não vim fazendo. Para garantir a ela um encarito justo. Por exemplo, é essa caminhada, né? Quando eu falei que ia fazer, ele tentou no início tentar me impedir. Tu vai sofrer muito. Mas aí a gente tem esse acordo. Não tenta me impedir. Hoje eu prefiro pecar por ter feito. Me arrepender. Me arrepender do que eu fiz. Mas eu não quero mais me arrepender do que eu não fiz. Então, eu acho que paz eu nunca vou ter enquanto eu não ver eles verdadeiramente presos, condenados ali. Estão ali. Eu acho que eu só vou ter paz no dia que eu chegar em casa e, olha, eu tenho a certeza de que eles estão no presídio ali cumprindo pena. Lucinha e Sandro, ainda abalados, não podiam imaginar que aquele crime seria para sempre o maior divisor de água de suas vidas. Além de enterrar sua filha mais nova, a doce Beatriz Angélica, o casal teria que se unir ainda mais para conseguir a justiça que a sua filha merecia ter. Num enredo cheio de equívocos da Polícia Civil de Pernambuco, junto com o quase despreparo da Polícia Técnico-Científica da cidade e ainda a ausência total de solidariedade da escola, que foi palco de um crime bárbaro, Lucinha e Sandro precisaram encontrar a resiliência criada na mais profunda tristeza para não impedirem que perguntas ficassem sem respostas. Perguntas como Por que tanta maldade com uma criança tão pequena? Quem fez esse crime? Há um mandante por trás de tudo isso? Qual o nome, o rosto daquele que foi a última pessoa a encarar os olhos de Beatriz Angélica? Depois de seis anos de muita perseverança, chegando inclusive a comover o país com uma caminhada de mais de 700 quilômetros para exigir dos órgãos competentes que o caso de sua filha tivesse o respeito que qualquer cidadão merece ter. Os pais de Beatriz conseguem alcançar pelo menos um de seus maiores desafios. O autor da morte de sua filha finalmente havia sido encontrado. Graças à ciência, o DNA deixado pelo autor na arma da morte da menina tinha sido cruzado no banco de dados dos criminosos presos do estado de Pernambuco que resultou no nome de Marcelo da Silva. O DNA entregou Marcelo, que num primeiro momento confessou o crime e contou detalhes que somente o autor saberia dizer. Mas passados alguns dias, já como celebridade prisional, Marcelo começou a mudar o que disse colocando em dúvida se realmente ele seria o algoz de Beatriz. Lucinha e Sandro não têm dúvidas. Esse sim é o homem que eles procuram desde o dia 10 de dezembro de 2015. Confira na nove decisiva temporada dessa história na parte 2 do caso Beatriz Angélica.